Vou começar por aqui Meu, olha pra lá, tá? Isso Não volta, tá? Fecha Sentiu, Deque? Nada Pronto, já dei um, homem Caralho, mano É, pô, suave, pô Abre Olha pra lá agora, pra cá Isso Tô conseguindo ver nada lá Suave, fica aí Olha pra lá Isso Não mexe Fechou Abre Abre Fecha Abre Abre o olho Fecha Abre Olha pra baixo Não dá pra ver lá embaixo, não Isso, olha pra cima aqui agora pra mim Isso Caralho Olha pra cima, tá? Isso Isso Olha pra cá agora Isso Pra cá, ó Isso Não mexe, tá? Não mexe Fecha Esse olho já foi E aí, pai? Abre Muita dor, Deque? Não Sem dúvida Fecha Dá mais uma lavada Abre Abre Fecha Abre Olha pra cima Pra cá Isso Pra baixo Isso Pra lá Isso aqui já é Fecha Olha pra cá Olha pra cá Isso Isso Olha pra cá agora Isso Isso Calma 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 Olha pra cá Isso Isso Não volta Olha pra cá Isso Não mexe Isso Soltou Soltou Viu onde a agulha pegou nele A pontinha que ele mexeu Do olho Abre o olho Olha pra cima Pra mim aqui, ó Pra lá Isso Pra baixo ali, ó Isso Olha pra cima agora Isso Só mais uma Roda pra cá E Aqui, ó Isso Não mexe Acabou Só lavar Abre Abre Fecha Abre Fecha Abre Fecha Fecha os olhos Desfechado Abre aqui Já Fecha Desfechado Já tá bufa Já Abre É pra furar mais não? Não Agora desaclaracenta um pouquinho Tá suave Tá Abre o olho Normal Abre Olho pra baixo Pra cima aqui Aqui Isso Fecha Deixa fechado Para Segender Fechado Agora desaclaracenta um pouquinho Para